Fala pessoal, tudo bem? Chegou a hora da gente começar a falar um pouquinho sobre as viagens que a gente tá fazendo aqui na Austrália e a gente vai listar alguns lugares bem legais pra você visitar quando você for lá pra Adelaide, aqui em South Africa. Bom, a gente já falou aqui no canal diversas vezes que intercâmbio não é só trabalhar e estudar. Também faz parte do intercâmbio você conhecer o país, a região que você tá morando. E nesse final de semana a gente foi pra Adelaide, uma cidade que fica na South Australia. E agora a gente vai listar pra vocês 6 passeios que a gente fez e a gente adorou! E pra começar essa lista você já pode ir preparando suas pernas porque você vai caminhar bastante. A gente foi lá no Morialton National Park, que é um parque nacional que fica a mais ou menos 25 minutos de carro lá do centro de Adelaide. E como todo bom parque nacional aqui da Austrália, ela é cheia de trilhas pra você fazer. A mais legal, que é o que a gente indica pra vocês fazerem, é a Three Falls Walking Trap. Ela vai passar por praticamente todos os pontos lá do parque e ela tem mais ou menos 7.3km de distância. Ela é em formato de circuito, né? E aí você consegue ver as três principais cachoeiras, que é a Morialta, a Second Fall e a Third Fall. Além disso, você também passa por uma caverna, tem vários lookouts mirantes, né? Pra você ver todo o parque de cima. É bem legal, só que exige um pouquinho aí de esforço físico, né? Mas qual que é o grande destaque desse parque? Primeira coisa, a entrada é gratuita, então já ajuda, né? Já é um bom atrativo. E a segunda coisa é que a vista de lá é muito bonita, né? Quando a gente começou a fazer a primeira trilha, tava naquela subida. A gente olhou pra trás e viu a cidade, né? É, dá pra... como ela é muito próxima, né? Você consegue ver a CBD inteira de Adelaide, que é muito bonita, né? E o terceiro item, que eu acho que é o mais legal desse parque, é que a gente conseguiu ver koalas. Mas não foi só um koala, foram quatro koalas. O parque, ele é repleto de eucalipto. Então, assim, quando você estiver fazendo a trilha, fica esperto, vai olhando pra cima, né? Fica procurando porque, meu, eu olhei e falei, nossa, olha, um koala. Aí, daqui a pouco, a gente começou a olhar pra cima e, tipo, meu, tinha um koala aqui, aí tinha um koala ali. Aí, tipo, meu, nunca vi tantos koalas, assim, tão perto, né? E uma última dica muito essencial é que você leve bastante água pra essa trilha. Porque o ar já é bem seco em Adelaide e você vai precisar porque é um percurso bem intenso, né? É, ele é bem cansativo. Ele é todo aberto. Exato. E um tênis bom de trilha, porque é trilha praticamente na terra, então... E ele é bem escorregadio em algumas partes. É muito escorregadio. Tem que tomar cuidado. Exatamente. E o segundo passeio que a gente quer falar agora é sobre Mont Osmond. E esse lugar é bem pertinho também do centro da CBD de Adelaide, né? Fica mais ou menos o quê? 20 minutos? É, tudo em Adelaide fica mais ou menos em 20 minutos. Ele também fica a mais ou menos 15, 20 minutos lá do Morialta, né? E tem uma vista sensacional pra ver o pôr do sol. O único problema é que pra encontrar esse lugar, pra você deixar o seu carro, é um pouquinho complicado. Acabamos de chegar aqui no Mont Osmond pra assistir o pôr do sol. É uma entradinha na frente do campo de golfe, bem escondida. Ali, ó. A gente deixou lá o nosso carro. Aqui é onde o carro aqui tá entrando agora. Deixa o carro lá parado no estacionamentozinho. Tamo caminhando aqui por uma estradinha, ver onde a gente vai chegar pra poder assistir o pôr do sol. E a gente começou a fazer essa trilha e logo a gente já viu um campão enorme, todo verde. A gente falou... Acho que é aqui. Acho que é aqui. E a vista de lá... É, ele é muito legal porque ele é um campão tudo aberto. Aquelas coisas muito de filme, sabe? Tem um banquinho pra você assistir o pôr do sol. Aí tem um campão verde gigante e uma árvore. É muito cenográfico. Não, não é releão. Mas ele é muito cenográfico, assim, sabe? Você se sente muito aqueles filmes de Hollywood mesmo, que o cara tá lá... Meu, só falta você levar um livro, sentar e ficar, sabe? É verdade. E eu acho que é o que a galera faz, né? Na verdade, assim, é um ponto bem pra ver o pôr do sol. Então o pessoal vai preparado. A gente viu um casal, levou... As meninas levaram, tipo, coberta, tapetinho de piquenique, comida, sabe? Pra realmente curtir o pôr do sol. E, meu, foi lindo demais. Sem contar que, assim, depois que caiu o sol, muito rápido vai escurecer. E aí você vê a cidade de Adelaide inteira se acender, o que dá um... Cara, é uma vista sensacional, né? É muito bonito. Mas tem uma última dica que a gente precisa dar pra vocês, que é leva blusa. Sim. É, a gente foi agora em abril, né? Que é outono, e tava bem friozinha a noite. E o terceiro passeio dessa lista é a cidadezinha de Handorf. Uma cidadezinha bem pequenininha que fica a mais ou menos 26 minutos lá do centro de Adelaide. Eu, particularmente, não tava dando nada pra esse passeio, porque eu falei... Putz, mano, a gente vai lá só pra ver mais uma cidade, assim. Tipo, é, né? Mais ou menos, assim. Mas não é simplesmente só mais uma cidade. A cidade foi basicamente fundada por alemães. Então você vai encontrar a arquitetura da cidade, comida, muita cultura também alemã. Tudo típico, né? Exato. Ou seja, tudo muito lindinho, né? Tudo muito fofinho. Dá vontade de fotografar todos os lugares. É, tanto que a avenida é curta. Tipo, se você for direto, você vai levar, acho que no máximo uma meia horinha pra ir. E voltar a avenida inteira, que é basicamente o que é a cidade, né? E lá a gente viu várias lojinhas diferentes, né? Desde artesanato... É, tinha uma lojinha que era de produtos handmade, né? Assim, tinha cucos, tinha reloginho, decoração de Natal, caneca... Na verdade, a loja era praticamente coisa de Natal, né? E coisas da Alemanha também. É, e era legal que até os funcionários, eles estão vestidos daquele... As meninas com aqueles vestidinhos bufantes e tal. Tipo, o Oktoberfest, sabe? Tinha uma outra loja que era bem legal, assim, porque ela é... Tipo, tem muito antiquário na cidade, né? Tem, tem. E uma delas, eles vendiam aqueles capacete romano, escafandros... Logo na entrada da loja, tinha uma armadura que era tipo uma full plate, assim. Eu não sei se é da época das cruzadas, alguma coisa desse tipo. Dá vontade de comprar tudo, mas é óbvio que a gente não tem dinheiro pra isso. Então a gente só tira foto e faz videozinhos. Além dessas lojas, tem bastante restaurante com comida alemã. E assim... Nossa, cara. A gente que gosta de comer... Aí falaram pra gente, ó, não, vocês vão pra Randorff, então vocês têm que comer o salsichão. Ai, que delícia, ó. Aqui é a famosa Krensky. E aí a gente falou assim, ah, beleza, vamos procurar os restaurantes e tal. E a gente chegou no restaurante German Inn, que foi uma ótima escolha, né? Deixa eu te falar que não me arrependo. É. E aí eu peguei esse salsichão. That's what she said! Que é o dog, sei lá qual que é o nome. Bradford's dog. Muito obrigada. E aí vinha, tipo, a salsicha, que é diferente, né? Tecnicamente é um hot dog. É, é um hot dog só que com repolho, cebola caramelizada, tinha umas coisinhas assim. No estilo alemão. Isso. E é muito saboroso mesmo. Eu adorei. Já eu pedi um prato um pouquinho diferente, que era praticamente uma parmigiana de carne de porco. Era muito boa. Diferente, né? Sim. Era muito boa. Mas assim, independente do que você pedir, só toma cuidado, porque, cara, vem muita comida. Eu tava sofrendo pra comer. Então assim, é um lugar muito barato. Sim. Vale bastante a pena você ir. Mas não são só esses restaurantes e essas lojinhas que sustentam a motivação pra você ir visitar Hendorf. A cidade, por si só, ela é muito bonita. Especialmente se você for agora durante o outono. Essa cidade, assim, ela é muito parecida com o Campos do Jordão, né? Em São Paulo. Ele tem um aconchego, ele tem esse ar meio frio, né? É, meio, bem meio, né? Porque ela é bem fria. É, bem fria. Eu acho que não precisa falar muito. As imagens falam por si só e, cara, vocês precisam ir. Então se você tá aqui na Austrália, principalmente se você mora em Adelaide, joga as coisas dentro do carro e vai correndo pra lá, porque vale muito a pena. E o quarto passeio que a gente recomenda pra você que tá indo pra Adelaide é ir pro Monloft. Principalmente se você for pra Hendorf. Ele fica no caminho de volta, né? Ele fica bem pertinho. E aí esse local é um Botanic Garden. Mas ele é um pouquinho diferente de todos os outros Botanic Gardens que a gente já foi. Porque ele não é na cidade, né? Ele já é bem mais afastado. Exato. Pra quem já foi, ele é mais próximo do Jardim Botânico que a gente tem lá em Dunderland Ranges, aqui em Vitória. Exato. E é tipo um... como se fosse uma reserva no meio da montanha, né? É, ele é quase que uma reserva natural. Exato. Então você tem lá muitas plantas, muitas espécies de árvores diferentes. Dá pra você ver canguru. Pra quem nunca viu canguru selvagem, lá tem. E o ponto alto do Monloft é o lago. Cara, que lago bonito, né? É, principalmente agora, né? Porque ele tem aquela água, aquela reserva enorme de água. É. Que aí fica totalmente flat, porque não tem corrente. Sim. E aí reflete todas as árvores, então fica aquela coisa toda colorida, super bonito. Mas uma recomendação que a gente dá é pra você não ir muito tarde nesse parque, porque ele fecha basicamente cedo, né? Umas 5 horas da tarde ele já tá fechando. Então programa aí pra chegar lá pelas 2, 2 e meia, no máximo, pra você poder passear e ver tudo com tranquilidade. Agora saindo um pouquinho das montanhas, indo para as praias de South Australia. A praia que a gente mais recomenda e que a gente achou muito bonita é Port Wilunga, que você precisa ir pra assistir o pôr do sol. Quando eu cheguei lá, eu falei assim, nossa, que lugar é esse, né? Onde é que eu tô? Tipo, foram muitas informações de uma vez só. Ela é bem diferente. Muito diferente, né? Logo que a gente chegou, a gente viu aquele paredão. Cara, que paredão engraçado, né? E o mais legal desse paredão é que ele tem vários buracos, né? Dentro dele, que antigamente eram buracos que eram usados pelos pescadores da região. Então eles usavam pra guardar barco, pra guardar equipamento de pesca. Então, assim, tem de vários tamanhos. Tem umas mais profundas, né? Que vão bem fundo na montanha. Tem outras que nem tanto. E, cara, dá muita foto legal. É, hoje em dia já não é mais usado pra isso, né? Não, hoje é só pra... É usado pelos turistas que vão lá pra se proteger do sol. Só que, na verdade, tem até um recadinho falando que é pra tomar cuidado. Você tinha visto? Nem vi. Então. Porque pode desabar? Pode. Sua conta e risco. Toma cuidado que pode cair pedra na tua cabeça. E o legal também é que a água lá é muito calma, é muito flat. Então, assim, dá pra você fazer stand-up. E fazer uma coisa que não dá pra fazer em qualquer lugar, que é assistir o pôr do sol de cima do seu stand-up. Que, cara, eu não fiz, mas assim, eu imagino que a sensação é outra pegada. É outra pegada. Mas, se você não quiser ir lá só pra ver o pôr do sol, também dá pra passar o dia inteiro lá. Porque a praia é bem estruturada, tem um restaurantezinho lá do lado, banheiro, tudo. Então, assim, você não fica desamparado. E é muito diferente das outras praias daqui, que se você for passar o dia, você não tem estrutura nenhuma. Inclusive, se você chegar cedo na praia, você pode ter a sorte de pegar um public barbecue. É como se fosse uma varanda, onde tem uma churrasqueira elétrica, né, mas anyway, que dá uma vista sensacional pro mar, pra praia toda. Além de ter a churrasqueirinha lá pra você fazer aquele churrasquinho esperto, que é, ó, top. E pra finalizar esse vídeo, a gente deixou o melhor passeio pra fazer em Adelaide por último. Eu sou o Capitão Obvious. Foi com a Temptation Sailing, e a gente, basicamente, entra num catamarã e eles te levam pras regiões onde é fácil de encontrar golfinhos, né. E aí, o que que acontece? Eles te levam pra esses pontos, procuram os golfinhos, acham os golfinhos, e aí, todo mundo pula na água pra nadar com esses bichos. E, cara, é muito legal. É. É muito legal. Você fica numa rede protetora embaixo do catamarã, enquanto os bichos tão lá nadando na sua frente, fazendo show. É muito diferente, porque, tipo, você fala assim, ah, golfinho é bonito, você só vê, você vê os golfinhos pulando fora da água, é bonito, com certeza. Mas dentro da água... Cara, eles são gigantes. São gigantes. Eles são muito grandes. E eles estavam dando um show, um show. E o melhor, são golfinhos que não são treinados, são golfinhos selvagens. É isso que é legal. Cara, é sensacional. É muito diferente daqueles passeios que você vai com treinador e tudo. É, tipo, o que tem lá em Orlando, né? Isso, isso. É aquela coisa que sempre vai ser diferente, né? E uma coisa legal que eu achei desse passeio é que as crianças também participavam, né? Tinha umas crianças, sei lá, de 10 anos lá. Ou até menos se bobear. Foi na cara e coragem foi, cara. Tadinha, a menina tava super assustada, mas... A gente recomenda pra todo mundo ter essa experiência, né? É, pra toda a família, assim, sabe? Se você tem criança pequena, vale muito a pena levar, porque, cara, não é qualquer lugar que você vai conseguir fazer uma coisa dessa. Bom, então é isso. Esses foram os passeios que a gente recomenda, por enquanto, lá em Adelaide, porque a gente vai, com certeza, voltar pra lá. E se você gostou desse formato de vídeo, deixa o seu like. Se você tem alguma sugestão de alguns outros passeios que a gente não citou aqui, deixa nos comentários o que a gente quer saber. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Obrigada, tchau! Tchau!